Zé Neto desabafa em cima do palco e comenta o momento delicado de sua carreira. Vira a vinheta aí. Vista do decadente que eu tô, a tristeza decorre... Alô, Tremoreto. Bom, eu sou o Miller Vento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Turma, vai deixando o dedo no like aí, você gosta de Zé Neto e Cristiano? Você gosta do canal TV Meu Sertanejo? Comenta aí sobre o que aconteceu aí com a dupla Zé Neto e Cristiano e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, está acontecendo aí a festa do Peão de Americana, uma das principais festas do interior de São Paulo. Lógico, tem Barreto, Jaguariuna, entre outras festas. A Americana é muito forte aqui em São Paulo, sempre é casa cheia. E ontem, no sábado pro domingo, a dupla Zé Neto e Cristiano era o show mais aguardado da festa do Peão de Americana, né? E ontem eles se apresentaram durante duas horas. Acabou que o Zé Neto começou a chorar em cima do palco, turma, e ele começou a desabafar sobre o que está acontecendo com a carreira dele. Olha, eu vou falar aqui o que ele falou e depois eu vou mostrar o vídeo dele falando, tá? Ele falou assim, ó, eu peço desculpas porque não estou em um dia muito bom. Sinto saudade do meu filho, ele não quer falar comigo. Olha que declaração forte, turma. Sei que ele é criança e não entende, mas um dia irá entender tudo o que eu faço por ele e nossa família. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Estou aqui porque amo cantar pra vocês, confessou. O Zé Neto foi consolado pelo Cristiano, né? O Cristiano falou assim, a gente não consegue ser tão presente quanto gostaríamos. Não voltamos pra casa às 18 horas, como um trabalho normal. Não me lembro do último churrasco que fizemos em família, disse o Cristiano. Ele afirmou que neste domingo estariam de folga em casa. Agora confere o vídeo aí do Zé Neto falando. Não foi a parte completa porque pegaram só no meio, né? Mas confere aí. É isso. Nós somos seres humanos, mas nós somos robôs. E... Ele tá aqui falando no meu ouvido. Meu filho não quer falar comigo. Porque a gente não consegue ser pais presentes como a gente sempre sonhou. A gente não consegue sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 6 da tarde e estar com nossos filhos todas as noites, todos os finais de semana. Eu acho que depois de uns 3 a 4 anos, sem contar as férias, que graças a Deus a gente conseguiu ter. Amanhã a gente vai passar um domingo com a nossa família. Eu não sei quanto foi o último domingo que eu consegui numa missa, que eu consegui fazer um churrasco na minha casa, com os meus amigos, meus irmãos. Desculpa, desculpa o meu desabato. E aí, turma, o que vocês acharam sobre essa declaração do Zeneto e Cristiano? Eles estiveram de folga no domingo e eles acabaram fazendo uma festa lá na casa do Cristiano. Eu vou colocar aqui. Fica com os stories aí também. Eu vou deixar o Humberto e o Ronaldo tava lá. Parece que o Humberto e o Ronaldo vai fazer uma participação com o Zeneto e o Cristiano. Amanhã, hoje, na verdade, né? Vamos gravar um clipe da música nova do Humberto e o Ronaldo. Comenta aí, turma, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar. Fique agora no final do vídeo com os stories aí da festa do Zeneto e Cristiano. Engraçado que não apareceu o filho dele aí, não, né? Mas tá tudo certo. Ele devia estar dormindo, né? O José Filho. Então, comenta aí, turma, o que vocês acharam. Deixa o dedo no like aí. E uma força aí pro Zeneto e Cristiano. Fica aí com os stories da festa que eles fizeram ontem na casa do Cristiano. Uhul! Se quer amor, mas se quer amor, mas se quer amor. Muito obrigado, meu amigo. Uhul! Humberto Ronaldo tá aqui em Rio Preto hoje. Cancela a zona que eu me apaixonei. Por causa dela eu mudei. Por causa dela eu mudei. Mais uma vez! Cancela a zona que eu me apaixonei. Por causa dela eu mudei. Por causa dela eu mudei. Puta nova que tá vindo aí. Humberto Ronaldo. Cancela a zona. Ai, 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 ai. Humberto Ronaldo, Zeneto e Cristiano. Amanhã a gravação. Amém, sucesso. Cancela a zona que a minha mulher descobriu. Ai, deu futeu que marido. Foi pra futeu que marido. Pena, velho. Quando tá lazarento. Que desgraça. Graça, pai. E te encontro acordado. Amanhã tá tudo aí, hein? E me olha com descejo. Mas não me pergunta nada. Cago o cheiro de outra fé. Minha vida. Primeiro, vem, vai. Vai. E tá a fim de um romance. Comprou um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Seu Beto e Ronaldo, Brasil. Amor. Vamos lá. Vamos lá. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito E traz o seu olhar e o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar, daquele nosso jeito E agora não dá mais, já não tem mais saída Nem como tirar você da minha vida E o meu cheiro é ficar do seu lado E vem viver de novo, mas te quer amor Mas te quer amor E tá a fim de um romance, compram e se quer felicidade E vem viver de novo E te encontro mais Puta que pariu Humberto, toca pro JP aí, mano João Paulo e Daniel Vem cantar, filha da puta Não, mas era tão boa que eu tava cantando Então eu sei que ela de novo Peraí, peraí, peraí E o sonho de outra cara O amor é lindo A senhora Tenho te esquecido Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Fala o que passou E o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Vai vocês, vai Fala o que esqueci E o que esqueci Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue, segue, segue Gente, eu postei uns stories Eu não sei como é que tá Perdoa a gente aí, tá Nós tamo bebendo Feliz, de folga Domingão em casa Raramente Humberto Ronaldo Os caras que a gente admira demais Estão aqui Perdoa alguma falha E não aceitar Deus abençoe vocês Pra você Tem o meu amor O que motiva gira sim Não só vai conhecer Só vai ver Não tem porque Desconfio de mim Vixi Vixi Vai, Lolo Eu não Se faz Você já tá fora Eu não sei o que E aí